Para fazer um curso de graduação ou pós no exterior, é preciso fazer um teste de língua estrangeira. A partir de agora, 2 mil alunos de baixa renda que participam no programa Ciências Sem Fronteiras e disputam uma vaga para o Reino Unido, vão poder fazer essa prova de graça. Isabela Carvalho tem 22 anos e é estudante do curso de farmácia na Universidade de Brasília. Ela acabou de ser selecionada no programa Ciências Sem Fronteiras para estudar um ano na Universidade do Novo México, nos Estados Unidos. A estudante que sempre foi aluna de escola pública tem que estar na Universidade Norte-Americana até o início de agosto e não esconde a alegria e a apreensão por essa conquista. Vai ser uma coisa que eu nunca imaginei que eu pudesse fazer, uma oportunidade única, que na minha realidade é uma coisa muito, para mim, quase inalcançável em outros tempos. Para estudar nos Estados Unidos por meio do Ciências Sem Fronteiras, Isabela teve que provar que domina a língua inglesa. Por isso pagou 440 reais para realizar um teste. Mas a partir de agora, os estudantes carentes que forem para a Inglaterra, por exemplo, pelo programa Ciências Sem Fronteiras, não vão precisar pagar para fazer o teste que prova o conhecimento da língua estrangeira. Acordo no valor de 1 milhão e 600 mil reais, foi assinado entre o governo brasileiro e o Instituto Britânico. Nós estamos eliminando a última barreira de participação dessa classe social no programa Ciências Sem Fronteiras. Com a parceria, a ideia é atender até março do próximo ano, 2 mil estudantes brasileiros de baixa renda. Mas para que o aluno possa participar do programa, ele tem que obedecer alguns critérios, como receber o incentivo de algum programa de transferência de renda do governo federal. Os alunos que vão poder usufruir dessa bolsa do Conselho Britânico, são os alunos que forem pré-selecionados pelo Ciências Sem Fronteiras e que necessitam aprimorar o inglês. Então os alunos de baixa renda que recebam uma renda familiar de até 6 salários mínimos, eles poderão receber essa bolsa, publicações e os demais alunos poderão, através da internet, fazer todos os exercícios que preparam para o exame de habilitação em inglês. Especialmente aqueles que forem para o Reino Unido, poderão se inscrever para essas bolsas, terão todo o desconto das taxas do exame, receberão a bibliografia e poderão ter bolsas de estudo aqui no Brasil e, posteriormente, lá na Inglaterra.